Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O transporte aéreo regular de passageiros cresceu em outubro. Segundo dados divulgados hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a demanda doméstica passou dos 7 milhões de passageiros e registrou aumento de 7,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado. O número representa a oitava alta consecutiva do indicador neste ano. Já em relação à demanda internacional, as empresas brasileiras de aviação registraram em outubro um crescimento de 6,2%. É o 13º mês consecutivo de alta no indicador. Governo e iniciativa privada juntos no combate aos preços abusivos e ofertas enganosas na Black Friday, dia de promoções que neste ano cairá em 24 de novembro. Ana Carolina está ansiosa para receber as chaves do novo apartamento e para a casa nova, eletrodomésticos novos. Ela está pesquisando na internet há dois meses o preço da geladeira dos seus sonhos. A empregada pública conta que vai aproveitar o Black Friday para conseguir um preço melhor no produto, mas sem descuidar de alguns pontos. Eu estou preferindo fazer pesquisas pela internet, em fornecedores confiáveis, que eu sei que não vai ter problema na hora da compra, e tentando também sempre pesquisar por meio daqueles sites que fazem a comparação de preços entre várias lojas. E é justamente para ajudar pessoas como a Ana Carolina, que querem fazer compras na Black Friday, é que a Secretaria Nacional do Consumidor, os Procons e a Plataforma Digital Reclame Aqui, estão realizando uma operação inédita de fiscalização e monitoramento do comércio eletrônico. Maquiagem de preços e propaganda enganosa estão entre os mais combatidos. É muito comum nessa época de Black Friday a criação de falsas promoções. Os lojistas acabam elevando o preço um pouco antes da Black Friday e divulgam um preço que não reflete a realidade. É o famoso tudo pela metade do dobro. O consumidor acha que está fazendo uma grande compra, que está tendo um grande desconto, mas na verdade está sendo enganado. Os consumidores precisam estar atentos na hora de comprar, seja na internet ou em lojas físicas. Para o Procon DF, a melhor maneira de não cair em golpes é pesquisar. O consumidor, antes de adquirir os seus produtos, primeiro, ele precisa fazer uma análise se ele precisa ou não daquele produto. Evitar a compra por impulso. Além de evitar fraudes, ele consegue evitar a compra de um produto que ele vai usar uma semana, duas, e vai gastando dinheiro e acaba não utilizando aquele produto como deveria. E um segundo ponto, que é muito interessante, é que o consumidor pesquise, pesquise, pesquise. Seguindo essas orientações, a Black Friday pode ser sim uma maneira de garantir bons preços. E a Ana Carolina está confiante que vai fazer bons negócios. Se tudo der certo, espero estar com minha geladeira nova na minha casa nova, se Deus quiser. Aposentados e pensionistas em todo o país começam a receber a segunda parte do 13º a partir da próxima sexta-feira. O depósito será feito até o dia 7 de dezembro. A gratificação vai representar uma injeção extra na economia de mais de 20 bilhões de reais. Brasília vai sediar o oitavo Fórum Mundial da Água. O evento é uma grande oportunidade para discutir e buscar soluções para a crise hídrica que atinge vários países, incluindo o Brasil. O encontro vai de 19 a 23 de março de 2018. O sertão nordestino tem mais de 600 cidades em sinal de alerta por causa da seca. Mas a escassez da água deixou de ser símbolo exclusivo do semiárido brasileiro. A falta dela já está atingindo outras regiões do país, como por exemplo o Distrito Federal, que está adotando racionamento para manter o nível dos reservatórios. Atualmente, dois terços da população mundial vive em locais que sofrem com a escassez de água. E na próxima década, a maioria da população vai estar nas cidades, o que demanda mais água e mais energia. Até 2030, a demanda por água no mundo deve aumentar em 50%, segundo dados das Nações Unidas. Por isso, é preciso fazer da água uma prioridade da política global, chamando todos à responsabilidade de preservar esse bem. A vinda do Fórum Mundial da Água tem esse aspecto político que é aproximar os governos para que eles revisem legislação, para que eles fortaleçam as instituições e principalmente, lembrando que a água está distribuída em bacias hidrográficas e que muitas bacias são compartilhadas por países diferentes, como é o caso da Amazônia, e além disso, trazer a população para essa realidade que é de uma gestão integrada dos recursos hídricos que requer, sim, a participação da sociedade. O oitavo Fórum Mundial vai trazer a água para o centro das discussões para a formulação de políticas públicas, buscando soluções para as demandas urgentes que assegurem esse recurso natural para as futuras gerações. Trazer a discussão com tantos envolvidos da sociedade, de governos, é um primeiro passo na direção do uso sustentável da água que permita que a gente, como deve, como estão nos princípios do desenvolvimento sustentável, cuidar não apenas dessa geração, mas também das gerações futuras. Esta será a primeira vez de um país do Hemisfério Sul como sede do encontro, que acontece a cada três anos desde 1997. Os gabaritos do Enseja Nacional 2017 serão divulgados até 1º de dezembro na página do INEP na internet. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos é gratuito e voltado para pessoas interessadas em ter certificado de conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. A gente volta daqui a pouco ao vivo com a posse do novo ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e 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 a TV do Governo Federal.